Você acha mesmo que esse tipo de cena foi planejada? Que nada! Tudo ali é um grande improviso, você não reparou, mas eu tô aqui pra te ajudar porque tem muitos momentos que você tem na sua cabeça que você fala Caraca, isso aqui foi improvisado, então os atores eram mais talentosos do que eu imaginava Eram mesmo, e eu vou te mostrar Então se prepare para pegar o seu ioiô e fazer um lunático e vem com a gente Se você assistiu aos outros vídeos que fizemos a respeito de improvisos dos atores você deve se lembrar que chapéus e bonés caíram em alguns momentos E eles tinham uma função muito importante em quase todos os personagens principalmente os adúlteros que interpretavam crianças Esses elementos deixavam todos com ares mais infantis, faziam a magia acontecer e até mesmo cobriam as entradas, né? Principalmente no caso do Roberto Você não disse pra Maria Toneta que o flor ainda parece espanador molhado? Então quando o chapéu ou boné caía, a única coisa que dava pra fazer era cobrir com as mãos, virar de costas, tentar disfarçar de algum jeito Isso mesmo, ele vai aprender a no... Mas tem um outro episódio que acontece algo parecido e eu ainda não comentei aqui Tô falando de guerra é guerra Logo de cara, Chaves e Kiko estão brincando de ioiô ali no pátio da vila E se liga no tamanho desse ioiôzaço jupiteriano do Kiko Tá gigantesco, mal cabe na mão dele Porque além disso, com um ioiôzão tão grandissíssimo não se pode brincar de ioiô nem nada Quem disse que não dá pra brincar? Não dá mesmo, ora Você quer que eu te mostre, então? Então mostra Sim E o ioiô do Chaves acaba enrolado no varal Já o brinquedo do Kiko se enrola com o Seu Madruga Se você reparar bem, a intenção do ioiô gigantesco é essa O final da piada é ele indo parar direto no peito do Seu Madruga Que é uma construção clássica de piada do seriado Já foi ovo, já foi banana Nesse caso era uma pancadona pra deixar ele sem ar Só que quando a corda estica e se enrola toda na cerola A coisa desanda Que pérola Com certeza isso não tava no roteiro, isso não foi combinado Até porque quando o chapéu do Kiko cai Os dois param de se enrolar Meio que tá bom, já deu a piada Já disfarce boa E no idioma original, acho que a cena fica ainda melhor E o Kiko, a gente sempre fala que ele ria fora de hora, aquela coisa toda Mas também eu acredito que ele era um dos melhores ali Se não o melhor na hora de improvisar Porque ele sabia driblar situações de um jeito muito natural Lembra desse episódio? Mas com cuidadinho pra não machucar o Madruguinha Ah, e eu falei do Kiko Deixa eu só fazer um parênteses Porque finalmente chegou a semana do Imagine Land 26, 27 e 28 de julho Em João Pessoa Carlos Villagran estará lá Nosso Kikinho lindo, maravilhoso Meu amor, tesouro, loteria Eu também vou pra lá Daqui a pouco já vou fazer minha mala E partir o João Pessoa E conto com vocês lá, hein Ó, tem link na descrição Vai lá que, meu Tá aí, né Não dá pra esperar mais Mas voltando Antes de aparecer o pequeno animal por ali O Kiko tá brincando no pátio principal E o Chaves chega como se nada fosse Atrapalhando o seu amigo Que tá quieto brincando com a bola Mais pra cima ainda Mais pra cima Mas o lance realmente brilhante é esse Obrigado Aguenta aí, hein Ninguém contava com a astúcia da bola Que ia voltar certinho na mão do Kiko ali Esse tipo de coisa não dava pra planejar Replay, editor, por favor Obrigado Pensa comigo o seguinte Você acha que foi fácil acertar O timing do Chaves pulando corda bonitinho Junto com o kick da bola? Com certeza não Mais pra cima Mais pra cima ainda Mais pra cima Mais Acho que o Chavinho ficou tão feliz Que deu certo Gravar essa cena Acho que ele tava quase num momento de comemoração Enfiou a bicuda na bola E por uma coincidência ainda maior Ela volta pra mão do Kiko Qual a chance? Bora ver no idioma original também Porque é sensacional E tem um monte de risada da produção E a prova de que a bola não deveria estar na cena ainda Vem logo depois Porque tem um pequeno corte E aí a gente vê a Pops chegando ali Vindo do segundo pátio E cadê a bola? E é mesmo Mas é que eu pedi emprestado a Pops Mentira! E me lembrem de colocar essa cena também Na série de erros de gravação Porque vale voltar Vale relembrar esse momento Mas um outro lance Que também sempre me deixou muito intrigado E não porque eu comi muito trigo Vem no episódio da História do Brasil O Seu Madruga tá vendendo diversos itens de festa Até que ele dá um balão pra Chiquinha E o Chaves tá ali Coitadinho Com vontade de ter algo pra brincar A cena corta o coração Chaves Quer um saquinho de confete? Obrigado Então em cena tem balões Confete Pirulito E logo depois o Kiko fica incentivando o Chaves a jogar confete na cara da Chiquinha Quando ela tivesse com a boca aberta e tal E acontece isso aqui Só que depois Sem corte nenhum Temos isso Não consegui É que ela estava sem os óculos Você conseguiu ver em qual momento cai os óculos da Chiquinha? Porque a cena é tão rápida E ela vira a cabeça com tanta força Com tanta agilidade Que você não consegue ver direito Basicamente ela vira primeiro pra direita E depois pra esquerda Nessa que ela vira pra esquerda O óculos cai E aí já tem o primeiro improviso dela Colocar as mãos no rosto Pra disfarçar Mas o gênio Novamente é o Kiko Como os óculos caem exatamente no momento Em que ela vira a cabeça em direção ao Kiko Deve ter caído perto dele Então muito rapidamente Ele põe os óculos Faz piada de improviso Justificando por que não deu certo Começa a fazer o malabarismo Enquanto continua seu texto Colocando óculos no bolso Como se nada fosse Não consegui É que ela estava sem os óculos E assim a garota segue Desse jeito por um tempão E os óculos só voltam em outro bloco E andarilhou até a porta Andou, burro Isso, andou burro De tanto carregar a pedra, não é? E eu já vou aproveitar esse momento Pra lançar a palavra-chave Porque eu quero saber Você já precisou improvisar alguma coisa No dia a dia Já aconteceu algo Na escola, na faculdade No trabalho Alguma coisa que você precisou Saí de uma saia justa Precisou dar uma Malemolência ali Olha a minha malemolência Fazendo assim Que coisa ridícula Mas você entendeu O que eu quero dizer? Você quer compartilhar comigo Uma história engraçada? Olha o mico que eu estou pagando Pra você fazer um comentário, né? Tudo isso pelo seu like Pela sua inscrição Pelo seu comentário Seu compartilhamento Sua ativação do clube de membros Ó, quem é membro Tem acesso aos vídeos Com antecedência, hein? Só jogando aqui Galera que é membro Já assiste antes de todo mundo Assim Mas enfim Só estou dando uma ideia aí Agora, bora falar a respeito Da casa da bruxa Porque que episódio maravilhoso, né? E onde é que temos que ir? Pra dentro da casa da bruxa Sim, sim Dentro da casa da bruxa Anda, vamos Mas na verdade Aqui eu vou comentar A respeito do começo do episódio Sempre Sempre que tem água no chão É um perigo A galera escorrega Que é uma beleza Principalmente quem? O Chaves É, nesse caso Não parece ter sido escorregão, não Ele parece ter feito de poprócito Agora, logo em seguida Ele deu uma patinada Na boa É sensacional Coloca de novo Por favor Esse episódio é de 75 Naquele mesmo ano Também tivemos a clássica história Do pessoal lavando o carro Do senhor barriga E é claro Como você já deve se lembrar E até mesmo por esse nome Que eu odeio Tem muita água E tem mais água E tem mais água ainda E tem muito sabão Vou abaixar um pouquinho o vidro Porque aqui está bem sujinho E tudo E antes disso tudo Já tinha umas poças d'água No pátio da vila Agora sim Eu vou te dar uma surra E o Chaves novamente escorrega De leve Mas escorrega Vai tomar conta do meu carro lá fora Sim A olhadinha pro chão Dando uma disfarçada É ótima Mas logo em seguida Quando ele vai correr Ele já presta um pouco mais de atenção Pra não escorregar de novo Eu vou cuidar do seu carro E o que dizer desse episódio aqui É verdade que faleceu um parente seu? É sim É meu tio Jacinto Mas era só um parente distante Logo que a história começa Mais um escorregão Passa por dois Passa por vinte e seis Depois para Olha Chuta E gol E eu sei que pode não parecer nada demais É um deslize muito rápido Quase imperceptível e tal E é mesmo E o Chaves é todo destrambelhado É todo inocente Empolgado Isso compõe melhor ainda o personagem Faz parte dele Mas pensa que o Roberto Já tinha mais de quarenta anos Quando estava gravando tudo isso Um monte de água ali Tinham vários riscos Das coisas darem errado Precisar fazer regravação Tempo limitado de estúdio Porque eles gravavam várias histórias No mesmo dia Então é muito mais Pra gente perceber A dedicação De criatividade mesmo Em pôr esse tipo de elemento Nas histórias E também Do próprio Roberto Se entregar tanto assim Em cena Tem razão E os personagens Tinham vários adereços Que pra dar problema Era mole mole Tinha os óculos Sem lente Da Chiquinha Tinha os bigodes Muitas vezes postiços De Sr. Barriga E Professor Girafales Quer dizer que O senhor sabia que Sei E quanto o assunto É bigode Também me faz lembrar Desse cara aqui Do episódio Os Prisioneiros Do Chaporim Colorado Não me julgo Sou Maria Bonita Essa é uma das primeiras histórias A contar com a Florinda Mesa No elenco E se você se lembra Um pouquinho Você já deve saber O que tem ali do lado Né? Água Água na Carol Isso aqui é só pra quem Pegar a referência do meme Eu adoro Adoro esse meme Você agarra assim pela cabeça Então dá um impulso assim Ó E no final da história É claro São os malvados Que caem na água Isso Vem cá Isso Isso Chapulim Isso Chapulim É o máximo Mas por que o cara Fica de costas O tempo todo Por causa disso Quieto todo mundo Quieto todo mundo Lá atrás Na boa Você viu o que eu vi O bigode do cara Tá boiando na água Simplesmente O bigode dele caiu Começou a boiar por ali Quieto todo mundo Quieto todo mundo Lá atrás E coitado Ele tenta pegar o bigode A qualquer custo Tenta colar de novo Na cara Tudo torto Mas tá todo molhado Não dá nem pra tentar Disfarçar isso aqui Não contavam Com minhas custas Eu faço Eu faço E aí Quando sobem os créditos Ele até desiste Começa até A dar uma certa risada Com o bigode Todo torto É Já tinha entregado os pontos Né? Não tinha o que fazer Ah Mas tem um outro personagem Que todo mundo se lembra Que também usavam Uma bela bigodaça postiça Claro que eu estou falando Do Jaiminho O carteiro Em 86 Tem uma regravação da história Do aniversário Do Seu Madruga Só que aqui é claro Vira o aniversário do Jaiminho Como você já deve imaginar E tem essa cena Que se sente mal Que dijiste E quando ele se vira Sem querer querendo O paninho que tava no varal Fica preso no seu ombro E ele leva junto Me perguntaste se me sentia mal Ah sim, sim, sim Tengo algo mal E com toda a experiência Com todo o seu conhecimento E sendo um bom ator Ele dá um jeito de disfarçar Continua seguindo a cena Como se nada fosse Joga o pano pro chão Sem movimento brusco E segue a vida numa boa Te pregunto Que se tengo algo anormal Isso aqui meus amigos É classe O cara consegue sair da situação Sem fazer absolutamente Nenhum alarde Aí você fala Ah Renan Mas é só um pano Mas é um pano Que não tava previsto Não tinha o que fazer Não tem porque Ele tá com o pano colado No ombro Parece pouco Mas pensa na cabeça Dos atores Pensa no que tá rolando Ali em cena Não é tão fácil assim Entendeu? E eu particularmente Adoro o Jaiminho Acho um baita personagem Adoro o Raul Padilha Que deu vida Ao Jaiminho E é por isso Que eu já reuni As cenas mais engraçadas Do carteiro de tanga mandápio Ai do tamanho de Nova York E tá aqui do lado Você quer dar risada? Eu sei que você quer Assista esse vídeo Porque vale a pena E a gente se vê No próximo vídeo Nessa mesma hora E nesse mesmo canal Tchau E aí E aí